Escanteio para o Atlético, bora na grandeira, vem de água, olha no tiro, Verdi. Faz o corte para o Palmeiras Rocha, na grandeira, tirou, rebota e volta para o Atlético, bora para a Marlos, a grandeira pode bater, ajeitou para a perda esquerda, para o gol do Atlético. Marlos, lançado na direita, dominou na grandeira, podia bater. Parou e puxou para a canhota, cortando para o meio. Zagueiro passou na frente dele, continua aberto, a chance no chute e ele queima com a esquerda. Rolauta no canto direito de Everton, passa pelo goleiro, balança a rede no verde. Marlos, camisa número 10, entra para fazer na estrega dele. Mete para o fundo da rede e coloca o Atlético outra vez na frente, Marlos. Marlos, camisa número 10, é bola na rede. Atlético Paranaense, na marca de 30 minutos, 31 minutos agora do segundo tempo, no placar da CBN. Atlético Paranaense, dois. Palmeiras, Palmeiras um. O detalhe, me conta Leonardo Day. O menino que sempre foi atleticano, teve que esperar 33 anos, 7 meses e 16 dias, para jogar uma partida oficial pelo time do coração. E precisou de apenas 10 minutos, para fazer o primeiro gol pelo seu time. Mais um escanteio, mais um...